Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos viu o sonho por uma vaga na Libertadores ficar mais difícil. O clube fechou o mês de outubro com um péssimo desempenho e, com isso, perdeu posições na tabela do torneio e viu os rivais abrirem vantagem. O Alvinegro Praiano iniciou o mês com dois revés consecutivos. No dia 1º, o tipo foi superado por 1x0 pelo Internacional no Beira Rio e, 4 dias depois, derrota de 2x1 para o Atlético Mineiro na Vila Bromiro. Na sequência, o Santos emplacou uma série de duas vitórias seguidas, o que animou o torcedor no sonho por uma vaga na Libertadores. O clube bateu o Juventude por 4x1 em casa e o Red Bull Bragantino por 2x0 fora de casa. Ao todo, o Peixão disputou seis partidas em outubro, das quais venceu duas e perdeu quatro. Dessa forma, o aproveitamento foi de 33,3% dos pontos disputados. E com os resultados, o Alvinegro Praiano desceu a 12ª colocação do Brasileiro com 43 pontos e 7 a menos que o São Paulo, que abre o G8. Na sua opinião, torcedor Peixão, o Santos vai conseguir uma vaga para pré-Libertadores do ano que vem? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.